Ah, olá, tudo bem? Bem-vindo mais um vídeo desse canal. E hoje estou sobrem-me a vida desacente. Vida de mecânico, só que não. Vida de consertador, de mecânico de radiador. E de vendedor dos Volkswagen, a nova moda aqui na cidade. Também, né? Olha só! Que a Volkswagen mandou vários posts para eu botar aqui. Olha só que lindo! Né? Não dá pra vender, né? Mas tudo bem. Olha que lindo! Mas por cima, toda ela é a Volkswagen atualizada pra vender. Tem que botar. Alô, Volkswagen! Mas tudo bem. Eu ainda vou tentar arrumar esse Kalimbek. E no próximo episódio, a voz entregar esse Kalimbek eu dou. Né? Você tá vendo cada motor? Eu mandei ele se consertar, mas é que eu não sabia consertar um motor. que tava todo quebrado. Chegou hoje, na minha caixa postal. Assim, a loja é bem perto. Nem vou precisar esse Kalimbek, porque aqui é muito... Tudo é muito perto. Mas é quando eu for buscar, né? Aí, ó... Caixa de Correio, Cidade Santos, eu tô descoberto. Goiás. Aqui, ó. Não. Seu Josani. Aqui. Mandaram. Aí, ó. Pra mim, mandaram. O motor. Um artelinho pra consertar o radiador. E o... Galão de água. Um galãozinho pra botar água. Agora... Vamos botar esse motor. Não, melhor. Aí não dá, né? Aí... Agora... Eu vou consertar esse motor. Agora... Eu vou consertar esse motor. Rapidinho. Só tô indo... Baixando. Tem que precisar disso aqui, né? Por exemplo que eu tô tanto range. Mas tudo bem. Hum... Sim... Sim... Aí, pronto. Acho que nem vou precisar do meu... Meu marmita de hoje. Os 33 pães que eu comprei lá na padaria. Do seu José. Lá na esquina. E faço o melhor podcast da cidade. Mas que... Hoje o podcast não tá passando. Vamos ver se ele liga. Liga. Que bom. Ó... Nossa... Quase. Quase... 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 Ufa... Nossa! E eu esqueci de botar água. Aí, já tá mais problema. Uhum... Aí, botei. agora não vou precisar mais de escala esse vídeo vai ser um pouco rápido na minha visão não sei porque, mas vamos lá agora eu voltei aqui Jesus ai Jesus Cristo não posso bater senão vai dá mais trabalho vai desamassar esse calumpec ai Jesus ai 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 Também não lançaram um utilitário ainda, você vai aqui, não mandou um utilitário chamado Kombi para Caim, para o estádio de Goiás, mas chegou, eita Jesus, eita, corre, agora. Estamos muito cuidadoso, para não usar nada com o Skypack, senão o mais caro será para consertar essa parte. Glória a Deus, ufa, já arrumamos, então, vamos ter que entregar para amanhã, para Dona Joana. Não, é Dona Joana não, esqueci o marido, é o nome do marido, Dona Joana, deixa eu ver aqui, como está a dor. Ah, eu sou saquias, mas tudo bem, pelo menos, ó, pelo menos tem o Volkswagen, um desses postes. Pelo menos que ela está funcionando aqui, tudo certo, e agora já mandaram nove correspondências, nove encomendas para o novo Volkswagen. nove encomendas, no total do ano, um milhão, um milhão. Tá vendo, lucro? Isso aqui eu não achei com um milhão de reais. Com essa companhia, eu vou usar a oficina e tal, agora vou ter que procurar outra oficina. Vou ver aqui na cidade, né, se algum carro com rádio tá quebrado. E muito obrigado se você assiste esse vídeo. É bem curtir mesmo, né? Mas tudo bem. Mas muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Que carro é esse, Jesus?